Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje é dia de mais um unboxing, então nós recebemos aqui uma encomenda que veio direto dos chinês, certo? E é uma parada muito legal, tá circulando bastante na internet e eu recebi também um aqui pra eu poder testar e também fazer o jabá pra eles. Beleza? Então aqui chegou o pacotinho, veja só, bacana, tá escrito pago aqui, o que aconteceu? Eles mandaram, veio da China e vamos fazer o nosso unboxing, beleza? Então para não perder o costume, tá aí, isso aqui é melhor que um estilete, não é verdade? Beleza, beleza? Unboxing Beleza, meu querido? Então aqui já começa, chinês muito louco aqui, então chegou aqui o, essa paradinha aqui, da Melo Audio, certo? Esse daqui é o que tá todo mundo recebendo, que é o Tesse Mega. Meu, aqui é... Ele tá escrito aqui, é uma interface de áudio e foot controller. Então essa sacada você pode tanto controlar os hacks aqui, certo? Um JMP1, você pode controlar um camper, certo? Às vezes você tem o camper e ainda não tem o foot, isso daqui ele controla, né? E fora isso ele controla softwares, né? Tipo o Bias, tipo o Amplitube, alguns aplicativos também para você utilizar no smartphone e tudo mais. Então vamos abrir aqui a caixinha. Só dar uma passada aqui. Nossa, vocês já escutaram? Olha só. Essa minha faca é um bicho, ó. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Isso aqui é só de puxar? Yeah, thank you. Thank you, thank you, thank you. Tesse Mega. Muito lindão aqui a parada aqui, ó. Muito bacana. Meu, a primeira impressão é muito legal aqui, ó. Porque ele é bem compacto aqui, assim, ó. Se for ver aqui, ó, um palmo aqui, assim, ó, quase. Então o lance, assim, relativamente leve, certo? Para você carregar na sua mochila e tudo mais. O legal que é, ele é uma placa de som. Então às vezes você quer ir em qualquer lugar estudar. E você tem o teu notebook, alguma coisa assim que você precisa estudar. Meu, você coloca numa mochilinha, teu notebook, isso daqui, leva tua guitarrinha. Você tem um som legal hoje com as tecnologias que você tem de programas, assim, né? Muito bacana. Beleza? Então tá aqui, ó, bonitão pra caramba o lance aqui, ó. Certo? Putz, é muito legal. Veja só o detalhe aqui, ó. Do bichão aqui, ó. Beleza, meus queridos? Então isso daí, Tone Shifter Mega, da Melo Audio. É isso aí, Underboards Techniques. Agora, tudo ligado aqui, vou lhe mostrar como funciona esse equipamento da Melo Audio, que é o Tone Shifter. Ele é uma placa de som, certo? Uma interface de áudio. E também é um controlador. Ele controla periféricos, como o JMP1, Camper. E também os aplicativos pra você utilizar no celular, iPad. E também os programas pra você utilizar no computador. Beleza? Aqui eu estou utilizando, como demonstração, o Bias. Beleza? Meu, eu achei mais difícil mexer no Bias do que propriamente aqui no Tone Shifter. A grande sacada funciona da seguinte maneira. Você tem aqui, ó, o A, B, C e D, certo? E você tem diversos bancos. Então aqui no banco 1, você tem o preset 1, o 2, o 3 e o 4. Beleza? Um A, um B, um C e um D. Então você pode colocar quatro amplificadores. Ainda você tem o 1 e o 2 aqui que você pode programar pra você desligar ou ligar um pedal em específico, certo? Você também pode colocar pedais de expressão pra você utilizar um UAMI, um UAUA, volume, como você achar mais interessante. E é bem fácil de programar. Aqui funciona da seguinte forma. No banco A, eu já coloquei aqui um amplificador. Beleza? No banco B, eu coloquei um outro e agora com um delay bem mais agressivo pra você sacar. Então você viu aqui, ó, eu mudando aqui, ó, o A, beleza? No computador ali. Agora o B, ele acaba modificando ali, ó. Beleza? Vou lhe ensinar como eu fiz isso daí. Então aqui no banco A, a princípio você vai timbrar a sua guitarra e aqui eu tenho um delay e um reverb. Veja só, eu clicando aqui, ó, nesse midi, você clica aqui nesse midi, você apertando aqui, ó, o liga e desliga, ele vai ficar pensando, você vem aqui no 1. Então ele já sabe que você, com esse botão, você quer fazer a função de ligar e desligar. Você salva aqui, beleza? E ali o delay já fica, ó, se você pode notar aqui na tela, ó, que ele liga e desliga. Então aqui, ó, sem delay, só reverb, né? E agora o delay. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer agora com reverb. Clicando aqui, ó, midi, vamos apertar aqui, agora é o 2. Deu salvo aqui, ó. Ó a sacada, ó, o reverb aqui, ó. Desligado, ligado. Agora tudo desligado aqui, vamos deixar os dois. Som bem seco. Agora com o delay. Agora com o reverb e o delay. Beleza? Eu poderia fazer uma sacada muito doida, utilizar apenas um botão para desligar e ligar o delay e o reverb. Então aqui o que eu vou fazer? Como o delay já está aqui no 1, ó, eu vou modificar aqui, ó. Vou clicar aqui. Vamos mandar, ele vai pensar e eu vou clicar aqui no 1 de novo. Veja só que doido, ó. Agora os dois, ó, desligam numa pegada só, sem delay e sem reverb. Agora, ligando os dois ao mesmo tempo. Por quê? Aqui me sobra um pedalzinho aqui, ó, que eu vou acionar aqui o Tube Screamer. Então eu venho aqui, ó, clica no 2. Salvo aqui. Ó lá o Tube Screamer. Ligando e desligando, ó. Vamos dar uma regulada aqui nesse Tube Screamer. Vamos zerar esses parâmetros aqui, ó. Então aqui, ó. Ligado e desligado. Então veja só. Ó, para você sacar aqui a diferença. Aí você quer um punchzinho maior, ó. Daí fica ao critério. Beleza? Depois que você fez toda essa sacada, não esqueça de salvar aqui o preset para ele ficar bacana, ó. Então aqui, ó. Já está tranquilo. No banco 2, aqui eu já coloquei um delayzão nervoso. Aqui eu já fiz a programação aqui, ó. Ligando e desligando o delay. E aqui no outro, desligando o reverb. Tá? Mas, meu, você pode fazer como você achar mais interessante. Então aqui, você tem aqui um preset aqui. Ó, está tudo desligado ali, ó. Vamos ligar todo mundo. E no próximo, aqui, ó. Beleza? Então foi bem fácil de mexer aqui. Basicamente, nós vamos plugar a nossa guitarra aqui no L-In. Aqui está saindo, já indo para a mesa de som. USB. E você tem uma saída também de fone. Beleza? Um, e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.